Música Olá, o Opinião está no ar. O frio está chegando e com ele as doenças respiratórias. Então pegue seu edredom, seu chocolate quente e não perca nada sobre as doenças de inverno. É agora no Opinião Saúde. Música O calor deu um tempo e o friozinho está chegando. E com ele as doenças respiratórias. Os idosos e as crianças são os mais atingidos. Nossa imunidade fica baixa e se a gente não se prevenir, a doença ataca. Com as temperaturas baixas, vírus e bactérias se aproveitam para atacar o nosso organismo. Especialmente porque as pessoas se aglomeram em lugares fechados para se proteger do frio. Quando o tempo esfria, todos querem se proteger e ficar quentinhos. Por isso, fecham as portas, janelas e ficam todos juntos em um ambiente fechado e sem ventilação. E é aí que mora o perigo. Os vírus e bactérias, que muitas vezes estão no ar, se espalham com facilidade e entram no organismo, atacando principalmente o sistema respiratório. É comum quando o tempo esfria ver crianças resfriadas, adultos e especialmente idosos, com gripe, sinusite, dor de ouvido. Além dos jovens, que muitas vezes por falta de agasalho e exposição ao tempo frio, também se resfriam. A imunidade do corpo é responsável pela proteção do organismo, contra ataques externos de vírus e bactérias. Para que a imunidade consiga combater os agentes causadores de doenças, é preciso que durante todo o ano as pessoas tenham uma rotina de, no mínimo, atividade física regular e boa alimentação. Uma das principais doenças que chegam junto com o frio é a gripe. A gripe é causada pelo vírus influenza. Seus sintomas incluem inflamação na garganta, dor muscular, dor de cabeça, febre alta, calafrios, fraqueza, tosse seca, espirros e coriza. O tratamento consiste na hidratação, repouso e uso de medicamentos antitérmicos, também analgésicos e descongestionantes nasais. Para prevenir a gripe, é importante lavar bem as mãos e o nariz, evitar aglomerações e tomar a vacina contra a gripe. Todo ano a campanha de vacinação contra a gripe acontece nas unidades de saúde. E nós fomos saber um pouco mais sobre essa campanha com a responsável do setor de imunização, a enfermeira Daniele Fortili. Daniele, fale um pouco sobre a campanha de vacinação aqui em Votoporanga. A campanha de vacinação contra a gripe continua até o dia 30 agora deste mês. Nós estamos vacinando em todas as unidades de saúde, inclusive na Secretaria Municipal da Saúde do município de Votoporanga. Daniel, nós estamos no outono ainda, daqui a pouco chega o inverno e as pessoas continuam ainda com receio de se prevenir contra a gripe, achando que a vacina pode, ao invés de prevenir, piorar ou favorecer a gripe. Isso é verdade? Isso existe ainda sim. Tem muito mito, as pessoas têm medo de pegar a gripe devido à vacina. Só que não é verdade. A vacina é produzida à base de vírus inativado, que é vírus morto, e ela protege contra três tipos de influenza. O influenza A, H1N1, que é a gripe suína, o influenza B, que é a influenza sazonal, a gripe comum, e um outro tipo de influenza A, que é o H3N2. E, principalmente, a vacina protege contra as complicações que a gripe pode causar, como pneumonia e internações hospitalares. E quem que pode se vacinar? Bom, gestante, qualquer faixa etária e qualquer idade gestacional, reportadores de doença crônica, munido da prescrição médica, crianças entre seis meses a quatro anos de idade, o trabalhador da saúde, população indígena e mulher pós-parto. Se saiu do período de campanha, eu ainda posso me vacinar ou existe só esse período, depois a vacina não existe mais, só nos lugares onde é comprada a vacina? Como é que funciona isso? Aqui no município de Votoporanga, nós estamos tendo a vacina ainda. A pessoa, assim, que não se vacinou durante o período da campanha, pode procurar a unidade de saúde mais próxima do seu bairro para se vacinar. Mas nós pedimos, né, para a população, aqueles que não se vacinaram, para procurar a unidade de saúde, né, até o dia 30, que é o período que vai a campanha. E, principalmente, nós chamamos a atenção para gestante. Gestante, infelizmente, nós estamos com a cobertura vacinal ainda baixa, né? Não sei se é um pouco de resistência, mas, assim, em nome da secretaria, queremos deixar claro que a vacina não prejudica, não vai prejudicar o bebê e nem a gestante, porque ela é feita à base de vírus morto. E, ao contrário, tem prevenido muito a gripe suína ingestante, que quando surgiu a doença, levou muita gestante à morte. E ela pode, a gestante, por exemplo, que é a que tem mais medo hoje, ela pode ter um aconselhamento do médico, uma prescrição médica ou ela não precisa? Ela pode vir direto na unidade de saúde? Na verdade, não precisa, porque é orientado pelo próprio Ministério da Saúde, isso, para sair esses grupos prioritários, foi feito todo estudo pelo Ministério da Saúde. Então, não há necessidade dela ter uma prescrição médica para se vacinar. E existe uma estatística, ou aqui no município, ou na região, no estado, das pessoas que não se vacinam e que têm uma maior incidência de gripe? Tem, sim. Pessoas, assim, que não se vacinam, estão mais susceptíveis, né, a contrair o vírus influenza e adoecer. Se por acaso eu me vacinei e aí eu fiquei doente, eu posso atribuir, que as pessoas atribuem isso à vacina que tomou. Mas eu posso ficar tranquila que aquela gripe que eu adquiri não foi por causa da vacina. O que acontece, existem vários tipos de vírus da gripe. A pessoa pega um outro tipo de vírus, que seja apenas um vírus que causa resfriado e não a gripe em si. E não é o mesmo vírus que está na vacina. Mas acontece dela pegar um outro tipo de vírus, pode até, sim, e pela vacina ela pega uma gripe mais branda. Não chega, assim, a se complicar. Obrigada, Daniele. E no próximo bloco você não pode perder. Vamos falar mais sobre doenças respiratórias. O Opinião volta já. E no próximo bloco você não pode perder.